...o Congresso Online, Novos Caminhos para o Turismo. Nós vamos iniciar agora com a palestra Novas Experiências no Turismo Gastronômico. Falar um pouquinho do SEBRAE, né? O SEBRAE, ele busca promover o empreendedorismo e fomenta aí também a competitividade entre as empresas de pequenos portos, né? Nós temos 33 escritórios no estado e mais de 120 postos de atendimento. Então, nós estamos no estado todo para auxiliar as micro e pequenas empresas. Falando em turismo, a gente tem alguns escritórios que estão trabalhando com programas setoriais no turismo. Nós temos consultorias, tanto presencial, lá nos escritórios do SEBRAE, como também consultorias online e na empresa dos clientes. Nós temos um leque aí de produtos, né? Como o SEBRAE+, o SEI, na medida. Então, são cursos, principalmente na área de gestão, para ajudá-los aí no desenvolvimento. Temos também os cursos em AD, inclusive na área de turismo tem alguns cursos que são aí na modalidade à distância. Então, fiquem à vontade. Se vocês entrarem no portal do SEBRAE, conseguem visualizar qual é o escritório mais próximo de vocês. Então, aqui. Qual é o objetivo da palestra de hoje? Novas experiências no turismo gastronômico. Então, o objetivo é apresentar o conceito do que seria o turismo gastronômico, que é muito falado, mas pouco explorado, poderia ser explorado muito mais aqui no Brasil. As principais tendências no turismo para o ano de 2017. E alguns casos de sucesso aí neste segmento. Então, qual é o conceito de turismo gastronômico, né? O turismo gastronômico é uma vertente do turismo cultural, no qual o deslocamento de visitantes se dá por motivos vinculados a práticas gastronômicas de uma determinada localidade. O turismo gastronômico pode ser operacionalizado a partir de atrativos, como culinária regional, eventos gastronômicos e oferta de estabelecimentos e bebidas diferenciados, bem como roteiros e rotas e circuitos gastronômicos, né? Então, se a gente observar, a primeira palavra aí, das duas palavras e negritos, é o turismo cultural. Então, o turismo gastronômico é entendido como turismo cultural porque é transmitido, a parte da gastronomia, o saber fazer. Então, não são só os ingredientes. E isso é considerado um patrimônio cultural intangível. Então, a gente consegue trazer costumes, tradições por meio da gastronomia, né? O que é importante aqui? Que a gastronomia alimentar, você vai muito mais nessas necessidades fisiológicas. A gente consegue englobar as necessidades psicológicas, sociais, né? Então, a gastronomia alimentar, você é o quê? Ele estimula vários sentidos, né? Sentidos sensoriais. Então, a gente pega o visual, a gente pega a textura, aromas, sabores, né? Então, é explorar isso daí para trazer o turista para o seu destino. E como que é aí a situação no Brasil, né? Então, nós temos uma diversidade muito rica de cultura culinária aqui no país, principalmente pela nossa extensão geográfica, né? O país é bem amplo e cada região tem seu clima, tem o seu ingrediente específico. E sem contar as influências dos colonizadores europeus. Então, a gente tem muitas doces, fritura, que vem isso dos portugueses. A gente tem influência da população indígena, principalmente aí no centro-oeste, né? Então, a gente tem grande influência na culinária do centro-oeste dos indígenas, dos paulistas e dos mineiros. A gente tem influência de escravos, isso é muito presente aí na Bahia, né? No Nordeste. E, posteriormente, os imigrantes europeus, asiáticos, entre outros. Então, a gente vê no sul uma forte presença dos alemães, né? Então, a gente observa o quê? Que o Brasil tem uma grande diversidade culinária, que dá para ser explorada e comercializada isso como o turismo gastronômico. Vamos falar um pouco aqui do cenário, como que está aí 2017, né? Então, 2017, o Ministério do Turismo levantou algumas informações que a gente teve um aumento de praticamente 5% de turistas estrangeiros no Brasil. Isso gerou mais ou menos 7 milhões de turistas internacionais. Lógico que esses números são influenciados pelas Olimpíadas e também para Olimpíadas, né? Mas abriu aí as portas para o turismo internacional estrangeiro, né? Está fomentando esse turismo estrangeiro. Ainda falando um pouco de informações, a gente tem aqui que a ONU e a OMT, né? A Organização Mundial do Turismo, ela lança esse ano como o ano do turismo sustentável. Então, o foco o que é? Valorizar as diferenças culturais, contribuindo para o fortalecimento da paz no mundo. Então, quando a gente fala em turismo sustentável, a gente trabalha três bases, né? Que é o social, ambiental e o econômico. Então, qual que é o foco dessa ação? É mostrar o quanto o turismo, né? Sensibilizar as pessoas, conscientizar o quanto o turismo contribui para o compartilhamento do patrimônio cultural, o patrimônio natural e também a distribuição de riquezas geradas aí pelas viagens. Nós temos agora, em 2017, uma tendência do crescimento do turismo doméstico. Então, a intenção do brasileiro de viajar nos próximos seis meses cresceu de 19% para quase 23%, em comparação com o mesmo período do ano passado. E isso para todas as faixas de renda. Então, nessa mesma pesquisa do Ministério do Turismo, eles apresentam que pessoas com renda até R$ 2 mil, 60% dos entrevistados pretende viajar para um outro estado. E desses 23%, 22,7%, 80% dos entrevistados vão viajar aqui no Brasil. Então, tem interesse no Brasil. Isso também é influenciado pela situação econômica de estabilidade, né? Então, as pessoas buscam destinos mais próximos e favorecendo aí o turismo doméstico. Outra informação importante é da Fê Comércio, que este ano o turismo terá um incremento de 14%. Isso é gerado pelos feriados, né? A gente tem vários feriados aí este ano que possibilitam pontes, né? Então, as pessoas buscam viajar nesses feriados, não só no período de férias. Outra tendência é o food travel, né? São destinos e itinerários que são escolhidos de acordo com a culinária do destino, suas especialidades e seus principais chefes. Então, você escolhe a sua viagem a partir do quê? Dessa questão gastronômica, né? Ou por causa de sabores, ou por causa de algum chefe especial, algum empreendimento que se destaca. Então, esse é o cenário que nós temos. Comparado a outros, por exemplo, o comércio, né? Que, por causa dos feriados, ele é prejudicado. O turismo aí tem um destaque, um diferencial, um crescimento aí para o ano de 2017. Algumas tendências aí encontradas no cenário, num segmento de turismo. Então, forte busca por destinos locais, né? Então, a regionalidade estará em alta, principalmente por causa da estabilidade financeira. As pessoas buscam viajar para destinos mais próximos. e aproveitando os feriados também. Questão do compartilhamento, né? Então, hoje, a parte indissociável desta nova etapa do turismo, o que seria isso? A gente tem uma tendência muito forte hoje de compartilhar as coisas. Nesse momento, não é compartilhar imagens por Facebook, mas seria, por exemplo, o Uber, o Airbnb, né? Que te possibilita o quê? O slogan, a proposta de valor do Airbnb, é sinta-se em casa em qualquer lugar do mundo, né? Então, você faz o quê? Você vivencia aquele local de uma maneira como a pessoa que mora, tá? E, além disso, você tem um valor mais barato. Então, o compartilhamento é isso, é nova forma de pensar no turismo, tá? Então, a gente tem hoje compartilhamento de casas, de experiências, e provavelmente vão surgir outras também. Busca pela experiência, né? Então, consiste na vivência do destino, e não só na visita. Então, cada vez mais, as pessoas querem experiências diferentes, né? Você vai para um destino não somente para tirar foto, mas para conhecer a cultura, para vivenciar o dia a dia, descobrir tradições, né? Resgatar tradições. Muitas vezes as tradições existem, mas não são exploradas pelo turismo. E uma vertente aí da busca pela experiência é o turismo da descoberta, né? Então, o que seria esse turismo de descoberta? Ele é focado principalmente para o público de 18 a 34 anos, que são chamados de milênios, e eles querem descobrir destinos diferentes, né? Então, assim, quando a gente fala no Brasil, a gente pensa Rio de Janeiro, Foz do Guaçu, Salvador. Então, existem outros destinos ainda que não são explorados. E esse público milênio, o que ele busca é exatamente isso. É um turismo de descoberta. É a sensação de exclusividade. Então, cada vez mais isso cresce. E, muitas vezes, nós temos alguns recursos naturais, culturais, que não são explorados e que permite aí atender essa questão do turismo de descoberta. Uma outra tendência é o leisure travel, que é o business mais o leisure, ou seja, né? Que são as viagens de negócios, mas a lazer. Então, você associa o lazer à sua viagem de negócios. Então, é uma tendência forte. Geralmente, as pessoas acrescentam um a dois dias durante a viagem de negócios. Só para vocês terem uma ideia, de 2005 a 2015, nós tivemos um aumento de 400% de viagens a negócio. Então, esse é um dado do Ministério do Turismo. E é importante observar, principalmente nos grandes centros urbanos. Nós temos São Paulo, São José dos Campos, a gente tem Campinas. São grandes destinos para turismo de negócios. E que as cidades ao entorno podem desenvolver o lazer, o turismo gastronômico, para atrair o cliente um ou dois dias a mais do trabalho. E falar um pouquinho do perfil deste turista. Então, essa é uma imagem clássica que o pessoal coloca para demonstrar o turista. Mas aí a gente leva a pensar será que o turista ainda é assim? Com mapa na mão, uma máquina fotográfica. Ou ele já está mais próximo disso? Ele está com o celular na mão e esse celular proporciona tudo. Ele consegue ter acesso a mapas, a fotografia, a guias de turismo, guias turísticos, passagens aéreas, passar de ticket para alguns eventos, chamar um no Uber da vida. Então, lá na realidade, o nosso turista está muito mais parecido com essa do que a imagem que era passada anteriormente. E a gente tem que estar atento, principalmente os milênios, à questão do selfie. Então, hoje a sociedade é muito focada em possibilidades de selfie. Será que o seu empreendimento turístico proporciona locais, momentos para selfie? Então, pensar um pouquinho sobre isso. E eu trouxe uma foto mostrando essa realidade. Então, a imagem do Papa e as pessoas não estão nem olhando direito para ele, mas sim olhando para o seu celular e fazendo selfie. Então, isso comprova a tendência do comportamento da sociedade e do turista. Então, o que é o perfil desse turista? Busca de novos conhecimentos. Então, eles estão sempre em busca de conhecer novas culturas, novas tradições, ter experiências inovadoras, interação com pessoas e comunidades, então, costumes e tradição, e a busca da identidade local. Então, como a gente viu, uma das tendências é viagens de turismo doméstico aqui para o Brasil, e é interessante essa busca da identidade. Aqui é uma outra pesquisa que eu trouxe algumas informações para mostrar a importância da gastronomia para o turista. É uma pesquisa realizada pelo CNITUR, que é o Conselho Nacional de Turismo, e sobre o SEBRAE, e pelo SEBRAE. Então, o poder da gastronomia, um aspecto relevante na percepção de valor do turismo, na satisfação do consumidor. Um dado interessante que eles trazem nessa pesquisa é que o café da manhã é extremamente importante no processo de decisão para o hotel, o empreendimento que eles vão ficar, pousar, do hotel. E eles valorizam muito, criam muitas expectativas em cima desse café da manhã. Então, é interessante, no próprio café da manhã, acrescentar pratos típicos. Vamos supor, vai para a Bahia, colocar uma tapioca, ou um bolo que é feito ali na região, algum ingrediente, alguma fruta do pomar, enfim, valorizar o que é local. E, principalmente, produtos frescos. O importante elemento para a diferenciação do destino e prazer dos turistas. Então, a gente tem informações, dados, até vou passar para frente alguns para vocês, que a gastronomia influencia até na escolha do destino. Então, muitas vezes, você viaja por causa de um chefe famoso, de uma comida específica. E marca experiências e as memórias de viagens. Então, muitas vezes, você vai comer um bolo que te lembra a tua infância, ou mesmo vai descobrir novos sabores. Então, tudo isso vai trazer memórias que são importantes para a experiência do cliente. E, quando se fala em turismo Brasil, existe um sentimento de valorização, de reconhecimento da nossa natureza e da diversidade cultural. Então, cada vez mais, o próprio brasileiro está reconhecendo essa diversidade cultural e natural que nós temos aqui. E, colocando toda essa pesquisa para formar a nuvem de palavras, o que mais se evidenciou é que as pessoas buscam, os turistas buscam experiências inovadoras, novas experiências. Eles buscam essa questão da intangibilidade. Então, eles querem o quê? Valorizar, quando a gente vê valores, é ligado a valorizar cultura, tradição e experiências que são inesquecíveis e experiências únicas, sensação de exclusividade. Isso é muito importante nessa tendência do turismo gastronômico. Aqui eu trouxe um caso que é a Acolhida na Colônia. A Acolhida na Colônia foi um destino que nós, aqui do Sebrae São Paulo, levamos empresários. É uma associação que existe desde 1999. Ela é vinculada à França e ela tem como principal foco valorizar a vida no campo do pequeno produtor rural e principalmente com foco no agroturismo e de ecologia. A Acolhida na Colônia, aqui no Brasil, acontece no interior de Santa Catarina. E lá em Santa Catarina, principalmente na cidade de Rancho Queimado, Santa Rosa de Lima. Então, a experiência que nós conseguimos proporcionar para os empresários aqui da região do Circuito das Frutas foi perceber que com pequenas atitudes você consegue proporcionar experiências nas áreas gastronômicas, trazer essa questão do turismo gastronômico. Eu trouxe aqui uma foto só para vocês terem uma ideia. Tem um prato típico deles que é uma rosca de polvilho assada aí no forno a lenha. Então, eles não simplesmente servem a rosca de polvilho, mas eles criam uma vivência do turismo. Então, você vai até com o dono da propriedade buscar a folha de caité, prepara o polvilho. Então, todo esse processo é acompanhado pelo turista. Ele põe a mão na massa e depois ele degusta. Então, é bem interessante porque você entende como que é o dia a dia daquele produtor, a vida dele, aquela conversa na mesa da cozinha. Então, essas experiências, elas são enriquecedoras inesquecíveis, né? E outra prática que eles faziam lá era você ir até o pé, colher as frutas, separar, fazer a escolha, explicar como que é a poda da árvore, qual o melhor momento de colher essas frutas, levar para o forno e fazer a geleia. E depois tem o café junto com a geleia, com o pão caseiro. Então, esses são exemplos de vivências que a gente pode explorar no turismo gastronômico. Aqui eu vou passar um vídeo bem rápido para vocês que vai mostrar um pouco como o Airbnb está atento a essa tendência da experiência gastronômica. É um vídeo interessante e o Airbnb, além de vender a hospedagem, hoje o que ele está vendendo? Ele está vendendo experiências. Não está aparecendo o áudio do vídeo, mas não tem problema, dá para vocês observarem. aqui está mostrando como que seria o perfil da página do Airbnb. Então, eles vendem locais e agora a gente vai mostrar um pouco das experiências que eles oferecem. Se vocês observarem, vai aparecer o pessoal andando de motocross em uma estrada lá nos Estados Unidos. Então, é uma das experiências que você pode colocar. Então, qualquer pessoa pode entrar e disponibilizar algumas experiências aí no Airbnb para ser comercializada. Aí tem uma aula de dança. Enfim, olha a quantidade aí de possibilidades e experiências para quando você vai para o destino. E por que o Airbnb faz isso? A proposta dele é sinta-se em casa em qualquer lugar. Então, com isso, ele possibilita que você realmente viva como um local. eu vou voltar aqui para a apresentação. Eu trouxe aqui na página do Airbnb, essa daqui é uma experiência para você provar caviar. Então, são três tipos de caviar que você pode experimentar lá em São Francisco com espumante incluso e sai R$ 160,00 essa experiência. Então, é uma fonte de renda aí que cada vez mais dá para trabalhar o turismo gastronômico. Esse aqui é um outro caso. Então, você vai para a Itália, você vai em busca aí das trufas negras e no final dessa colheita de trufas negras eles preparam um prato, tem um jantar gastronômico e o turista está envolvido nisso. Então, você vai ver como realmente é o dia a dia. Aqui no Brasil eu fiz uma busca. Somente o Rio de Janeiro tem algumas experiências sendo comercializadas. Então, é um canal aí para se pensar, é uma tendência e que muitos outros destinos aqui no Brasil podem explorar isso para a gastronomia. Aqui eu trouxe a Itália, um exemplo que é o melhor destino para viagens gastronômicas. 93% das pessoas que vão para a Itália vão focadas para alguma área da Itália focada em gastronomia. A Itália tem diversas regiões e cada região bem específica. Então, por exemplo, no norte da Itália a gente tem grande influência francesa, húngara, austríaca. Então, as receitas são sempre à base de leite, de manteiga. No sul a gente tem mais a tendência de azeites, tomates. Então, tudo isso influencia na escolha do destino. O Skyscanner trouxe uma seleção dos melhores destinos para um tour gastronômico no Brasil. Um dos citados seria Curitiba, que você tem a possibilidade de fazer a estrada da Formosa, descer até Morretes e comer o prato típico lá, o Barreado. Além disso, ele cita também São Paulo, porque a capital aqui nós temos diversas influências gastronômicas, então, várias opções de bons restaurantes, então, é um destino gastronômico. E também ele cita, que eu achei interessante, eu trouxe para vocês, a questão de Florianópolis. eles são famosos lá por Santo Antônio de Lisboa, que é uma região, e também pelas ostras. Então, eles criaram o Ostra Experience, que você não vai só comer a ostra, mas você vai ver todo o processo produtivo, você vai conversar com o maricultor, depois você tem degustação, então, você pega o que valoriza o produto fresco, então, isso é extremamente importante. E a gente tem uma infinidade de outros lugares no Brasil a serem explorados, que não dá para comentar tudo aqui. Foram 12 destinos listados aí pelo Skyscanner. Eu trouxe aqui o Conexão Paris, então, ele começou como um guia, em 2007. Em 2011, eles começaram a fazer o receptivo em Paris. Então, se vocês observarem, aí tem um link lojinha escrito, deixa eu até mostrar para vocês, eu acho que é legal. E nessa lojinha, você pode comprar experiências, isso é bem interessante, então, em 2015, nós tínhamos apenas três experiências gastronômicas, e hoje tem mais de três páginas focadas aí em experiências gastronômicas. Aqui eu trouxe um exemplo, então, é 90 euros por pessoa, e é um curso de degustação de queijos com harmonização de vinhos. Então, você pode ir para a França e aprender um pouquinho mais aí sobre a gastronomia local. Perfil do brasileiro, aqui só trouxe alguns dados relativos às mídias sociais, então, a permanência média do brasileiro por visita nas redes sociais é de 21 minutos, são utilizadas, não vou falar dispensadas, mas 650 horas por mês navegando nas redes sociais, e as postagens mais comuns são as de comidas, então, dá para explorar muito bem isso no Instagram, no TripAdvisor, no Pinterest, então, verificar em qual rede é mais interessante para eu estar e divulgar a minha gastronomia. Trouxe algumas aqui que são interessantes para o turismo gastronômico e para refletir, então, aqui, antes da gente finalizar, eu trouxe duas imagens, quem é do interior paulista e principalmente as cidades que têm forte influência do que tiveram o troperismo, pode ser que se lembre, é uma paçoca salgada que é feita e se consome com banana, então, não é só o fato da paçoca que é um produto diferente, uma paçoca salgada que não é todo mundo que conhece, mas é o processo, ele é feito no pilão, e isso vem da época do troperismo, dos bandeirantes, então, principalmente ali na região de Sorocaba, Itu, Porto Feliz, é um prato típico, eu conheço apenas um restaurante naquela região que serve, mas não tem essa vivência mostrando para o turista como que é feito o preparo e toda a sua história, esse resgate cultural, então, é algo que a gente pode pensar. E agora, então, vamos ver, alguns de vocês já são empreendedores na área de turismo, de gastronomia e outros estão querendo investir, talvez, então, pensar no seu modelo de negócio, qual que é o meu público que eu vou atender, qual que é o meu diferencial, é importante conhecer muito bem o meu público, eu posso, por exemplo, trabalhar somente com amantes de vinhos, o pessoal de melhor idade, então, é interessante delimitar, definir qual que é esse meu público-alvo para eu trazer qual que é a proposta de valor minha, como que o cliente vai me perceber, o que eu tenho de diferencial para esse cliente, e depois, é entrar no planejamento das ações assertivas e monitorar suas execuções, então, às vezes, você tem um produto interessante, você tem um recurso cultural muito bom, mas você precisa transformar isso em um atrativo realmente para o turista, então, quem é esse seu turista? Bom, é isso, eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas, antes que eu me esqueça, no final, a gente vai ter um link para fazer a avaliação da palestra, é importante, até para a gente buscar melhoria sempre, deixa eu ler aqui a pergunta, Luiz Alexandre, adicionando a essa questão de ainda haver muito no Brasil a ser explorado, até nos centros turísticos consolidados, muito ainda precisa ser explorado, visto que mais de 90% dos turistas que recebemos ficam presos a atrativos como Cristo, Pão de Açúcar, Maramacanã e Copacabana, Mariana, gostaria de dividir com o grupo duas experiências gastronômicas que desenvolvi e que estão dando super certo, churrasco na floresta da Tijuca e feijoada com jogo de capoeira, olha, aí o Luiz Alexandre contribuindo, na verdade, não é nenhuma pergunta, contribuindo com a experiência dele, realmente o Rio, ele é muito visitado por causa do Cristo, Pão de Açúcar, esses atrativos mais comuns, mas dá sim para explorar, você imagina também fazer uma feijoada numa casa lá na favela, trazer toda aquela samba, aquele roda de samba, isso é uma experiência única, não só aí para os cariocas, mas com certeza para todo mundo do Brasil, aqui a gente tem um comentário da Beatriz Moreira de Avaré, pode ser que tenha essa influência, estamos aqui por um curso de turismo rural junto com o Sindicato Rural fazendo esse resgate também gastronômico, como eu disse no início, a gastronomia está muito ligada ao patrimônio cultural, então quando a gente faz um trabalho de turismo, é importante fazer todo esse resgate cultural local, quem foram os colonizadores, quais são os principais imigrantes da região, então buscar histórias, então às vezes, eu vou dar um exemplo, tem um local aqui no interior, perto de Cabriuva, agora está até fechado, é o Amazém do Limoeiro, mas o que eles proporcionavam, era o Repente Paulista, o Cururu, são poucos que fazem isso, e eles faziam isso o dia inteiro, sábado inteiro, domingo, com a comida típica, paulista, com influências ali, também era mineira, no fogo a lenha, mas era um ambiente super agradável, e quando eles fecharam as portas, teve uma mobilização na internet para que eles voltem, ainda tem, porque ali era um caminho para o pessoal que fazia o caminho do sol a pé, o pessoal que andava de bike nas estradas, os hotéis fazendas, os próprios moradores, então é trazer realmente o que se perdeu, o que ficou aí perdido no tempo. Tem mais alguma dúvida, comentário, que alguém queira fazer? Bom, a gente, quem deixou o e-mail, nós vamos enviar a apresentação para todo mundo, por favor, responda aí as pesquisas de satisfação, a nossa pesquisa, e eu acho que é isso. A Paula Guedes está perguntando se existe algum portal que a gente possa ver roteiros gastronômicos. Nós temos um portal do Ministério do Turismo que ele traz, se eu não me engano, eu não vou lembrar de cabeça, que são turismos que traz aí um pouco dessa relação do que já existe. Além disso, tem essa pesquisa do Skyscanner, o TripAdvisor também faz, então fica atento a essas pesquisas e relatórios que trazem alguns destinos, mas a gente não tem um portal que reúna, não. Não que eu saiba, pelo menos, tá? Aqui a Patrícia comenta, a gastronomia em São Paulo poderia ampliar seus pontos desde que temos muitos restaurantes que veio fora do Brasil, né? Na verdade, eu vejo o estado de São Paulo que ainda tem muito a desenvolver, a gente tem muitos imigrantes, como você disse, de outras regiões do mundo todo e a gente pode explorar isso de uma melhor maneira. Às vezes, as coisas estão acontecendo, né? Vamos supor, eu falei aqui da questão da paçoca salgada, aí pode ter alguém que fala, não, eu conheço um local que tem, mas estão sendo pouco divulgadas, né? Então, talvez pensar aí melhor nessas redes sociais, nessa possibilidade que o Airbnb está dando agora, né? Então, é uma possibilidade de se comercializar também. O Tiago coloca aqui, olha, estamos criando um roteiro cultural e gastronômico na cidade, de Guaratinguetá, e ele comenta que é uma tarefa bem difícil, pois, para um produto de boa qualidade são diversos agentes envolvidos. E o que é importante falar também, né, pessoal? Quando a gente fala em turismo, a gente fala de toda a indústria, de todo o trade, então não adianta eu ter um bom restaurante se eu não tenho uma boa hospedagem, eu não tenho um meio de transporte adequado, então é interessante a gente trabalhar todo o trade turístico, não apenas aí um restaurante, né? Às vezes tem destinos que deram certo com apenas um restaurante, mas precisa, assim, desenvolver toda a indústria da hotelaria, tá? Então, a indústria do turismo, né, contando com hotelaria, meios de transportes, diversos atrativos, que aí você faz com que o turista fique mais tempo na sua região, né? Quanto mais tempo o turista ficar, melhor. Certo, pessoal? Então, agradeço a participação de vocês, preencham a pesquisa e a gente envia a apresentação, tá bom? muito obrigado e continue, a gente tem mais uma palestra agora na sequência, a próxima palestra é sobre turismo de aventura e normas da BNT, né? Fique aí com a gente no Congresso Online de Turismo, tá? Novos Caminhos do Turismo. E aí Obrigado.